A Feira Hippie é a maior feira aberta da América Latina. São cerca de 6 mil barracas que atendem a todo vapor durante o fim de semana. O local recebe milhares de clientes que vêm de vários estados e até de fora do país. Junto com a Feira da Madrugada e com as lojas da Avenida 44, o ponto é um dos mais movimentados da capital. E ao mesmo tempo, responsável por circular boa parte da economia de Goiás. A parte negativa é que tudo isso também chama a atenção de criminosos que aproveitam o tumulto para cometer roubos e furtos. A Polícia Militar tem uma base bem ao lado da feira para garantir a segurança, mas reforça que clientes e feirantes precisam ficar atentos. As principais orientações são evitar o pagamento em dinheiro, então sempre que puder usar a forma de pagamento como cartão de crédito. Evitar abrir a bolsa, evitar grandes quantias em dinheiro, tirar dinheiro no meio do fluxo de pessoas, evitar também andar com o celular e principalmente a distração, porque é no momento da distração que os meliantes estão agindo. Dicas valiosas, mas que nem todo mundo dá ouvidos. Ao andar pela feira, é fácil ver gente desatenta, principalmente mulheres com bolsas de lado ou para trás. Às vezes a gente nem vê, né? De repente está distraído com outra coisa. Esse senhor carrega a bolsa aberta atrás do braço. Estamos correndo risco aí, qualquer hora. O que dizer então dessa mulher com dinheiro na mão, para lá e para cá, no meio da feira? A desculpa está na ponta da língua. Eu peguei bem aqui na banquinha do lado, o troco, aí já vou gastar ele aqui agora. Já vai deixar na banca? Já vou deixar aqui com ele. Gente com celular no ouvido, no meio do tumulto, também é comum. Tem hora que não tem como, né? Você tem aquela coisa rápida, mas eu parto aqui no princípio, né? Se você está com o celular, se alguém aproximar de você, sai fora, porque não tem como, é perigoso demais, nesse sentido de falar. Tem que sair fora mesmo. Mas é claro que tem os mais atentos. Olha só quanta mulher com a bolsa para frente. Eu estava descendo o Ponte de Onions, aí eu desci para a avenida da minha casa, aí uma moto me parou e me assaltou. Levou tudo. Depois disso você ficou bem esperta? Fiquei esperta, então eu já ando só com o básico mesmo. Depois de dar uma boa volta aqui na Feira Ripe e conversar com as pessoas, a gente percebe que a maioria realmente toma cuidado para evitar assalto, ou pelo menos diz que toma, né? Só que, dificilmente, as pessoas conseguem manter a atenção o tempo todo. E é justamente aí que os assaltantes aproveitam. Segundo a polícia, eles andam geralmente em dois ou três, e ficam de olho, aguardando o momento certo para atacar. Geralmente, eles atuam em dupla ou trio. Eles chegam na pessoa, esbarram na pessoa, pedem desculpa, e nesse momento de distração, de conversa, eles furtam as vítimas e na maioria das vezes elas nem percebem o ato criminoso deles. Resumindo, a regra geral é tomar muito cuidado em locais de grande fluxo de pessoas, como a feira. Onde tem muita gente, né? Então, assim, a segurança é o que importa em tudo, né? Não importa o que está carregando. Não importa. Não importa o que está carregando.